O estudo do esqueleto humano mais antigo encontrado no Reino Unido contradiz a crença popular de que a maioria dos europeus sempre teve a cor da pele branca. Uma análise genética do esqueleto de 10 mil anos revelou que a pigmentação de sua pele era de escura negra. O fóssil ficou conhecido como o homem de cheddar em virtude do local onde ele foi encontrado, em cheddar, no Reino Unido. Seu rosto foi reconstruído graças a um scanner de alta tecnologia e mostra um fenótipo totalmente oposto à pele branca que caracteriza muitos dos britânicos. A combinação de uma pele muito escura com olhos azuis não é o que normalmente imaginamos, mas essa era a aparência real dessas pessoas, diz Chris Stringer, do Museu de Ciências Naturais de Londres, onde a imagem do homem de cheddar foi exposta, na quarta-feira. Segundo Yohann Dickmann, da equipe da Universidade College, de Londres, responsável pelo estudo, a pele clara que associamos aos europeus modernos, principalmente do Norte, seria um fenômeno relativamente recente. Então em que momento a pele desses ancestrais começaram a mudar de cor e por que isso aconteceu? Segundo especialistas, existem dois fatores principais que explicam essa transformação. O primeiro deles é a mobilidade geográfica das populações modernas, que estavam na África há 150 mil anos e tinham pele escura. Aquelas populações, que seriam nossos ancestrais diretos, começaram a migrar. Elas chegaram na Europa, por exemplo, há cerca de 45 mil anos, explica Vitor Acua, professor da Escola Nacional de Antropologia e História do México. Alguns estudos genéticos concluíram que a pigmentação da pele mais clara começou a ficar mais comum em algumas regiões europeias por volta de 25 mil anos atrás. A descoberta do homem de Cheddar, que viveu há 10 mil anos, indica que esse embranquecimento só ocorreu muito tempo depois em locais como as Ilhas Britânicas. Em 2014, análises de outros fósseis humanos de 7 mil anos encontrados em León, na Espanha, concluíram que os restos também pertenciam a um homem de pele negra e olhos azuis. O segundo fator, e o mais importante, é aquele que explica por que ao atingir essas áreas do planeta a pele dos humanos tende a aclarear. Os seres humanos, diferente de outros primatas, têm muito pouco pelo no corpo. Por isso pensamos que a pigmentação da pele era uma barreira aos efeitos negativos dos raios ultravioletas que é tão intensa na África, diz Acua. Quando migraram para regiões no norte do planeta, onde os raios solares são muito mais escassos, elas não precisavam mais da pigmentação, uma proteção natural contra possíveis queimaduras e doenças como o câncer de pele. Como explica Acua, em zonas com pouco sol, ter cor da pele mais clara permite uma melhor absorção da luz ultravioleta, que é vital para a obtenção de vitamina D. Isso explica por que, na própria Europa, as diferenças na cor da pele começaram a ocorrer. As peles mais claras tornarão-se mais frequentes no norte, enquanto no sul a população apresentava tons mais variados. Em suma, a cor da pele desempenhou um papel fundamental na época em que essas gerações poderiam se adaptar ao meio ambiente de forma natural. Com essa explicação, é óbvio que essa característica da evolução humana não se reduz somente aos ancestrais dos britânicos. De fato, como destaca Acua, essa tendência numa pigmentação cada vez mais clara não foi registrada apenas entre aqueles que chegaram ao norte da Europa. Os estudos indicam que processos evolutivos similares ocorreram também em populações que chegaram ao leste da Ásia e da África. Nesses locais também houve notáveis mudanças na pigmentação da pele das pessoas, diz o professor Acua. O especialista confirma que a atual população da Europa poderia ser portadora de não mais de 10% dos genes dos tepassados do grupo ao qual pertence o homem de Shedder. Aquela primeira população teve contato com outras, que migraram posteriormente. Essas desapareceram como cultura arqueológica ao ser assimilada por outros grupos, disse Acua a Notícias Mundo, serviço em espanhol da Notícias. Estimasse que o homem de Shedder migrou da Europa continental para as ilhas britânicas ao final da Era de Gelo. Seus restos foram encontrados em uma caverna próxima a Shedder, na Inglaterra, em 1903, mas apenas com os avanços tecnológicos do século XXI que os cientistas conseguiram conhecer os primeiros ingleses. Obrigado. 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 Obrigado.